Se o seu iPhone está como indisponível ou somente na logo da maçãzinha e fica reiniciando, nesse vídeo eu tenho a solução pra você. Opa, Cristiano Alza aqui e geralmente o iPhone quando você deixa ele no bolso e erra várias vezes a senha, ele fica indisponível ou também apresentando algum erro de software, o aparelho fica na logo da maçã e começa a reiniciar. E nesse vídeo eu fiz um passo a passo pra resolver esses dois tipos de erro, ou seja, iPhone disponível e também erro de software relacionado ao seu iOS. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te dizer que o meu objetivo com os meus vídeos é resolver problemas relacionados à manutenção do smartphone, por isso se inscreva aqui no canal e me ajude a continuar o meu projeto. E deixa o like também porque quando você deixa o like eu sei que esse vídeo te ajudou de alguma forma e aí então eu vou produzir mais vídeos como esse. Agora sim, vem comigo, vamos lá pro vídeo e vamos resolver esse problema. Vamos lá resolver o problema de iPhone que está indisponível ou iPhone que está com erro de software e fica só na logo da maçãzinha reiniciando. Pra você fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar ter instalado aí no seu computador o programa 3U TOLs, a bateria do seu aparelho deve estar com mais de 80% de carga e uma conexão com a internet além de um cabo USB de boa qualidade. Então você precisa ter esses quatro itens. Internet, 3U TOL instalado, bateria com 80% de carga e um cabo de boa qualidade. Vamos abrir aí 3U TOLs. Ok, meu aparelho não está conectado e agora eu vou te mostrar o meu dispositivo. Observe aí que o meu dispositivo está iPhone indisponível. Eu vou conectar o cabo USB. Conectei, o cabo conectado, agora eu vou colocar esse aparelho no modo DFU. Eu vou desligado. E pra mim desligar, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar volume pra cima, volume pra baixo e manter pressionado o power. Então, volume pra cima, volume pra baixo e vou manter pressionado o botão liga e desliga. Quando o aparelho desligar, que ele apagar a tela, você já pressiona volume pra baixo. Volume pra baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Solta o botão liga e desliga e continua pressionando volume pra baixo agora até o aparelho entrar no modo DFU. Entrou? O programa me avisou, por isso que você precisa ter o cabo conectado. Pronto. Aí device conectar de DFU. Go Flash. Aqui eu tenho a versão que ele já me mostra as versões disponíveis. Essa versão aqui, ele abre o campo pra você fazer download. Você clica em download e ele faz todo o processo de download pra você. E eu já, pra adiantar o nosso procedimento, eu já deixei o arquivo baixado aqui, porque eu já usei anteriormente. Uma questão muito importante que você precisa se atentar aqui agora. Primeiro, é que após a atualização, ele vai pedir o ID, usuário e senha. O mesmo que você usa no iCloud. E aqui, a opção que você deve deixar é Quick Flash Mode. Se você deixar aqui, ele vai fazer o procedimento, mas vai manter os dados, porém, não vai tirar o iPhone do modo indisponível. Então, marca Quick Flash Mode. Ok? Uma vez feito o download, você clica em Flash. É isso? Flash. Agora, é esperar que o procedimento seja feito. O aparelho tá sendo colocado no modo Recover. Ok. Procedimento feito. Agora, nós vamos aguardar o aparelho reiniciar e o programa 3U TOLs reconhecê-lo novamente. Ok, procedimento concluído. Agora, é só fazer os procedimentos iniciais aí, pra ativar o seu aparelho. E agora, tem algo muito importante que eu não te falei no finalzinho do processo, sobre a consulta do e-mail, a liberação do e-mail e do iCloud também. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero te lembrar que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo pra te ajudar em algum problema relacionado à manutenção do smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal, porque assim eu posso continuar trazendo mais conteúdo como esse. E, é claro, deixa o like, porque daí eu sei se esse conteúdo especificamente eu posso continuar produzindo. E olha só, existe algo muito importante pra você que trabalha com manutenção, ou mesmo você que compra aparelhos usados, que é justamente o que eu falo sempre. Celular usado dá dinheiro, mas celular roubado dá cadeia. Então, fica atento. E eu quero te mostrar nesse outro vídeo aqui, um procedimento pra você não ser enganado e você consultar o status do e-mail do seu iPhone. Se ele está clean, se ele está limpo, ou se ele está lost, perdido. Enfim, isso é muito importante para que você não caia em alguma cilada e não arrume problemas aí. Tá certo? Então, eu te encontro nesse outro vídeo. Fica com Deus, até esse próximo vídeo e aquele abraço!